Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje eu vim fazer uma preparação de pele completa só usando quem? Só usando produtos da Dylos. Tô aqui ó com uma caixinha recheada com novidades e com produtos que já são assim antiguinhos da marca, mas que vocês amam e que vocês me pediram pra testar, pra saber tonalidade e aquela coisa toda que a gente sabe por aqui nas nossas preparações de pele. Chega deixando seu joinha pra mim, compartilha esse vídeo com as suas amigas, se inscreve aqui no canal clica no sininho pra ativar as notificações e me segue lá no Instagram porque eu fiz o tutorial desse olho todinho por lá tá? Vou deixar o link dele aqui no box de informações. E é isso, vamos lá pra esse vídeo. Já aparecia sim desse jeito pra mostrar pra vocês o corretivo. Vou começar com o corretivo antes de mostrar a base, porque eu quero mostrar o corretivo depois também por cima da base, entendeu? Vocês tão entendendo, né? Gente, eu tô passada com a cobertura desse corretivo isso aqui é um corretivo em stick. Eu peguei quatro tons aqui pra mostrar pra vocês e olha essa tonalidade aqui ó, ficou certinho com o meu tom de pele. E gente, eu tô assim passada com a cobertura do jeito como ele disfarça os poros, a textura, ele desliza na pele que é uma beleza se a Dylos resolvesse fazer esse corretivo aqui no tamanho maior e vender como base stick gente, ia ser assim uma revolução, porque é muito bom muito bom. Eu tô impressionada juro que eu não dava nada por esses corretivos aqui vou aplicar eles aqui no rosto pra mostrar pra vocês a tonalidade eu peguei quatro tonalidades dois claros e dois escuros vou começar com o D3 eu peguei esse daqui também pra iluminar esse aqui tem um fundo amarelinho, tá vendo? ó, e olha como eles deslizam na pele, gente achei isso muito bom vou aplicar aqui agora o D4 esse daqui, ó, acho que já tem um fundo mais rosadinho, ó tá vendo? Tem um fundo mais rosadinho vou aplicar agora o D7 esse daqui tá exatamente do meu tom de pele vai ficar perfeito pra fazer uma pele assim pro dia a dia, sabe? só pra cobrir mesmo as imperfeiçõezinhas e esse aqui é o mais escuro D8 o D8 já tá bem mais escuro dá pra usar como contorno mas se eu quiser usar ele como base eu também consigo é só usar aquelas técnicas que eu já falei em vídeo aqui pra vocês sobre como clarear a cor da base agora me fala uma coisa vê se esse corretivo não tá maravilhoso, gente Dailos, pelo amor de Deus faz uma base em chique com a fórmula desse corretivo e vende um produto um pouco maior, sabe? que eu acho que vai ser assim maravilhoso, maravilhoso eu tô assim muito apaixonada, gente e agora vamos testar a base a base, gente, não é um lançamento mas é uma queridinha de vocês vocês me pediram muito pra testar essa base aqui ela promete ser uma base de ultra cobertura efeito porcelana poros invisíveis e ser mate promete 8 horas de hidratação fórmula concentrada oil free e contém ácido hialurônico a cor que eu peguei foi a 8 beige escuro eu acho que vai ficar certinha pra mim não tenho certeza mas vamos torcer gente, acho que vai dar certinho pro meu tom de pele olha isso, que maravilha ai, gente que subtom lindo a cobertura dela também parece uma cobertura boa cheirinho bom também cheirinho de hidratante, sabe? gente, é uma base muito bonita muito bonita eu achei que ela tem uma cobertura de média pra alta, sabe? eu acho que na segunda camada que ela vai ficar uma cobertura alta ela tem uma luminosidade bonita achei a cobertura dela boa o subtom dela também muito bom e o tom dela acho que ficou bom pra mim acho que com um tantinho mais escuro na luz do dia vai mostrar essa diferença de tonalidade aqui mas na hora do corretivo, pó sempre iguala, né? esse que é o bom vou aplicar agora vou fazer uma mistura desses dois claros aqui, ó tanto esse mais rosadinho quanto esse com a pegada mais amarela vamos fazer aqui as áreas de iluminação ai, gente, vamos torcer pra que eles funcionem por cima da base também olha o carro do gás aí, ó eu só acho que na hora que você arrasta na hora que você, ó na hora que eu tô arrastando aqui eu acho que meio que tira a base que tá embaixo, sabia? acho que eu nem misturei, misturei ele fala aqui, gente, que ele é um corretivo de média a alta cobertura tem efeito mate e eu acho que ele desliza também na pele porque ele tem alói vera não acho que ele seja um corretivo de alta cobertura quando aplicado por cima da base porque como ele é um corretivo stick ele meio que tira o produto que tá embaixo acho que é um corretivo de, nesse caso, é um corretivo de leve a média cobertura quando aplicado sozinho por cima da base, por cima da pele ele já fica um corretivo com uma alta cobertura mesmo assim eu achei que ele tirou um pouquinho mesmo assim eu achei que ele fica bonito na pele, tá? só não entrega tanta cobertura assim e agora vamos aplicar pó peguei esse daqui que é na cor D6 ele parece, gente, ser um pó bem fininho ele tem a tonalidade bem amarelinha peguei aqui o corretivo pra vocês verem a diferença de tonalidade, tá? o pó D7 provavelmente seria na cor aqui mais próxima desse corretivo esse aqui que eu vou usar junto com vocês é o D6 e ele é bem fininho, gente, ó passei o pincel aqui e ele meio que já se desmancha, ó nossa, ele não... como é que eu posso dizer pra vocês? ele não é um amarelo muito claro eu achei perfeito acho que inclusive vai dar pra selar o resto do rosto, ó porque não vai acrescentar tonalidade, tá vendo? tô passando ele aqui e ele não tá mudando a cor pelo contrário, eu gostei, hein? pra quem gosta de usar pó compacto no rosto todo e tiver o mesmo tom de pele que o meu esse daqui vai funcionar muito bem ele aplica a cobertura também, ó tô vendo a diferença aqui é fininho, gostei bastante já com a esponjinha, logicamente, pega muito mais produto fica bom também pronto, agora vamos tirar, né, esse pó e vamos ver como que a pele fica se ele fica bonito, se ele sela bem achei que a tonalidade, gente, ficou perfeita não acrescentou cor, não mudou a cor da base não escureceu e também não clareou achei que deu uma marcadinha de leve aqui abaixo nas linhas mas é por causa da quantidade que eu gosto de aplicar na hora que eu vier com a aguinha aqui essa marcação, esse peso do pó vai sair, tá? o problema não é o pó mas o problema é que eu gosto de aplicar muito pó esse é o problema vamos agora testar dois blushes que eu achei lindo, assim, na hora do... que eu estava online mas quando chegou pessoalmente eu não gostei muito da tonalidade desse mas não porque ela é feia mas é porque eu acho que não vai ficar muito bom pro meu tom de pele, tá vendo? é muito rosinha peguei duas tonalidades uma é a Chocolate 12 que tem essa pegada aqui de bronzer sabe? bem brilhosa e esse outro aqui é o Salmão 0... Salmão... Salmão 02 vou fazer uma misturinha porque aí eu acho que vai ficar melhor e esse aqui eu vou servir vai me servir como contorno também tipo, eles... todos os produtos, gente são assim, bem, ó soltinhos, tá vendo? você passa o pincel e ele já solta isso é bom e é ruim é bom porque sai com facilidade mas é ruim porque você acaba pegando muita quantidade, entendeu? então pode dar aquela leve chinelada apaguei a língua achei que não ficou rosa demais a não ser que eu apliquei muito, né, minha amada? aí você vai ficar rosa demais mesmo mas assim, aplicando um pouco só eu achei que a tonalidade ficou boa pra mim olha isso olha que lindo e olha como ele mudou o tom do blush, gente eu achei lindo, lindo, lindo vou descer um pouquinho aqui só pra não ficar marcação, sabe? e ele fica um brilho sutil na pele fica um brilho leve não fica um brilho pesado, feio, não achei lindo esse daqui e agora vamos usar iluminador esse daqui, eu acho que a Dairo só mudou a embalagem eu acho que é aquele mesmo iluminador que eles sempre tiveram que sempre foi um sucesso enorme eu, inclusive, tinha um até pouco tempo atrás misturei com o pó banana mostrei isso lá no meu Instagram você que não me segue por lá tá perdendo fiz uma experiência misturei o iluminador com o pó banana que eu não usava, gente ficou um glow lindo vou pegar ele com esse pincel aqui, ó ele tem a embalagem assim tipo embalagem de pó mesmo igual a outra embalagem, inclusive se você quiser, você pode tirar isso daqui essa tampinha eita você pode tirar essa tampinha aqui mas eu não aconselho você a fazer porque você vai pegar muito produto, tá? essa cor aqui, gente é a Bronze 02 e olha só esse glow, gente é um iluminador que fica só o glow olha isso tipo, é bem próximo do meu tom de pele então não vai ficar exagerado vai ficar só o glow mesmo parecendo que eu passei algum produto até cremoso, sabe? eu tô achando que esse iluminador aqui é muito tapete vermelho porque ele não fica rastro de cor só o glow mesmo maravilhoso, tá? maravilhoso pele pronta olho pronto inclusive gravei o tutorial dessa maquiagem dos olhos lá no Instagram se você não me segue por lá, você tá perdendo por quê, gente? aqui no YouTube eu já vi que vocês não são muito chegadas em tutorial de maquiagem sempre quando eu posto não tem tanta visualização assim quanto preparação de pele produtos pra pele, entendeu? então eu posto tutorial de maquiagem lá no meu Instagram e aqui eu posto mais coisas focadas pra pele porque eu sei que muitas de vocês me seguem aqui por causa da tonalidade pra saber o que comprar qual produto, qual cor então eu faço preparação de pele aqui então me segue lá pra você ver tutorial de maquiagem tá bom, meu amor? eu amei todos os produtos são super incríveis a base é maravilhosa os corretivos em bastão também são lindos vou usar muito pra fazer a minha preparação de pele pro dia a dia amei os blushes o pó é muito bom eu não apliquei bruma e a pele tá incrível sabe? não ficou puxado demais eu acho que depois de um tempinho a pele meio que absorve o pó e ele fica muito bom gostei muito, muito, muito desse iluminador e os batons também são maravilhosos inclusive eu fiz uma misturinha aqui ó um é o nada o fusca meu brilho esse aqui ó número 16 e esse daqui é o quem eu quiser ser número 13 a Dália está com uma linha incrível de batons nude gente, mate embala amei todos os produtos estão assim super aprovados vou usar muito eles aqui com vocês e lá no Instagram também então faz o seguinte me segue por lá não esquece é aquele combinado nosso tutorial de maquiagem pros olhos é por lá e é isso deixa o seu joinha pra mim compartilha com a sua amiga se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora e até o próximo vídeo um beijo e até mais tchau 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 tchau